Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo da série Tech Review do canal Silicius Lab. Hoje nós estamos aqui para te apresentar esta fonte que nós adquiremos diretamente no site da Usina Info. É a fonte PS305D, que ela tem como principal característica ser uma fonte regulável com ajuste de tensão de saída que vai de 0 até 30 volts, assim como também um ajuste de corrente que vai de 0 até 5 amperes, que pode ser fornecido para o seu circuito. Aqui na fonte nós temos dois pontos para ajuste grosso e ajuste fino de tensão de saída e também ajuste grosso e fino para a corrente de ajuste. Esta fonte tem uma característica muito interessante porque ela tem um sistema de proteção contra curto bastante eficiente porque, em caso de curto, ela interrompe a alimentação como forma de garantia de proteção tanto para a fonte como para o seu circuito que está alimentado na bancada. Esta fonte também tem um custo-benefício muito bom. Isto eu garanto a vocês porque, em virtude desta faixa de operação de tensão em corrente, ela te permite desenvolver diversos projetos e circuitos. Então é isto que a torna ter um custo-benefício muito bom. Desde já eu queria agradecer aqui ao apoio da Usina Info pela parceria com o nosso canal e também eu queria apresentar para vocês algo bastante interessante que a Usina Info se preocupa muito, que quando você adquirir qualquer equipamento deles, eles te mandam um manual de apoio para que você possa compreender a instalação e também compreender o equipamento que você está adquirindo de saber a característica de cada função, tanto de LED como alimentação, os pinos, para que você possa operar de forma segura. Então eles te mandam este manual que vai te dar todas as orientações e também tem o site da Usina Info que vocês podem estar acessando aí para a compra desta fonte e também para obter mais informações caso vocês queiram a respeito desta fonte. Eu sugiro vocês estarem comprando porque esta fonte tem um custo-benefício muito bom e uma qualidade excelente. Então se você gostou deste vídeo, eu vou estar deixando mais dois vídeos para que você continue assistindo os vídeos do canal. E aguarde para os próximos vídeos da nossa playlist Tech Review. Abraço! E aguarde para os próximos vídeos do canal.